A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um boeiro na rua Oswaldo Aranha está colocando os pedestres em risco. Segundo populares, uma criança se machucou recentemente no local. A tampa da boca de lobo quebrou e os ferros da estrutura estão retorcidos para fora. Os moradores relataram ainda que procuraram a prefeitura para realizar o conserto, mas ainda sem resultado. Legenda Adriana Zanotto